Fala meu povo da rodagem, muito bom dia, Luiz Eduardo Pucá, hoje é dia 23, sabadão, chegando aqui no povoado de Buritizinho, povoado de Buriticupu, Maranhão, Nordeste, Brasil E agora o canal da rodagem vai mostrar pra vocês também os povoados maranhenses, é zoada de trator zoadinho, tá moleque Buritizinho aqui tem um banhozinho aqui legal, aqui à esquerda Caramba meu amigo Bauri, povoado de Buritizinho, de Buriticupu, galera que é daqui da região aí, já deixa o like no vídeo né, pra reforçar o canal Pois é galera, estamos voltando aqui de Imperatriz, graças a Deus tudo ok Dormimos ali na Cailândia né, ontem E aí estamos voltando pra São Luiz, hoje é sábado Previsão de chegar amanhã pela manhã E vai depender de como for o decorrer da viagem né Pois é galera, Buritizinho, eu vou tentar encontrar a população de povoado de Buritizinho né Buritizinho aqui tem umas fábricas aqui de carroceria, de caminhão Pessoal também vendendo ali hortaliças e frutas e verduras Aqui tem uma granja também ali de, que vem de galo carioca Ali logo na saída ali do povoado, aqui a carroceria Asparaíba aqui do lado né Carroceria Asparaíba Tá aqui o meu cartão E aí Pousada à beira rio ali Mas aqui é um povoado de Buritizinho Um povoadozinho pequenininho né Vida tranquila, vida sossegada no interior E aqui na frente é o criatório Asadura aí ó Quem gosta de frango, criar frango ó Venda de frango carioca e índio Eu nem sabia que tinha frango índio Me botaram o vídeo dentro Ah vida credo Olha aí ó Cachorrinho que tu gosta aí ó O homem dos cachorros Onde ele chega os cachorros a respeito aí Tá aqui a placa ó Buritizinho por 5km de Santa Luzia 117, 106, 165 Vamos almoçar ali em Santa Luzia do Tide Se Deus quiser Olha aí no Buritizinho por mesmo Vamos ver como é que vai ser Tá quase no horário do almoço Beleza galera Então mais um povoado Por voado de Buritizinho né Já já estamos chegando ali no Buritipupu Buritipupu Maranhão Pera aí Tem um cara que vai me ultrapassar aqui no lugar errado Não precisa estar certo Pois é rapaziada Vou fazer os povoados maranhenses né A galera que tá curtindo aí Conhecendo o Maranhão Através das lentes do canal da rodagem E vou trazer outros assuntos aí também relevantes pra gente Pra gente tá Debatendo aqui e tudo Outras coisinhas que eu tô fazendo aí Os meus investimentos que eu vou começar a fazer também Vou mostrar pra vocês Beleza? Então tudo que estiver acontecendo na minha vida E na vida aqui do estradeiro Aqui no mundo da galera da rodagem Eu vou tá passando pra vocês aqui Beleza? Então vamos que vamos aqui Vamos subir aqui o Buritipupu O vídeo não fica curto né Vamos aproveitar aqui Vamos até o Buritipupu Vamos subir o Buritipu Inclusive teve até um inscrito do canal aí Que pediu pra me filmar o Buritipupu E eu falei pra ele Que eu já tinha feito com o Jesus das Selvas Com o Buritipupu né Junto Mas Aproveitando aqui Eu vou fazer o Buritipupu novamente O vídeo ficar um pouquinho Nos padrões do vídeo né Que é 10 minutos 15 minutos Por aí Aproveitar e mostrar pra vocês também O Buritipupu Tem um carro aqui doido pra me passar Doido pra me passar Agora tem mope aqui na minha frente Ele fica agoniado ali atrás 16-20 branco Deixa eu facilitar a vida dele aqui Às vezes o caba tá com pressa A gente não sabe o que é E aí pra não ficar Perreando demais Melhor que sair de banda Bem-vindo a Buritipupu Até o churrascaria Asa Branca Ele tá vindo carregado ali Agora ele teve que segurar lá atrás Buritipupu São Atenês de Santa Luzia Mais uma viagem No fim de semana né De vez em quando aparece Pra gente viajar na quinta-feira Aí chega Chega sábado Chega domingo Às vezes chega sábado Depende do local né Mas graças a Deus Domingo nós estamos em casa Beleza galera E aí a greve Será que vai ter medo hein Eu fiz um vídeo aí Falando da greve E tá dando o que falar aí né Combustível lá em São Luís A gasolina já tá Quatro Quanto meia nove Quase chegando a quatro setenta E o óleo diesel Já tem local Que tá quatro e dez Então aí galera Buritipupu Chegamos aqui no Buriti O município de Buritipupu Já foi um grande polo madeireiro né Hoje Hoje o pessoal trabalha na safra do grão aqui Na safra da abóbora também Aqui no Buriti que tem Galera se vira agora aí Com o carvão Com o comércio E é assim que é Poste pioneiro Aqui era poste podão antigamente Virou pioneiro Buritipupu Vamos aqui ó De Buritizinha Buritipupu Começa aqui de Buritipupu É forte aqui A direita Nove eixo aí No 520 Galera Eu sempre vou estar mostrando caminhão pra vocês Porque caminhão é a minha paixão né Duas coisas que eu gosto muito Caminhão e avião Avião Eu fiquei um pouquinho traumatizado Mas Eu vou desbloquear esse trauma Mas Caminhão é a minha paixão né Principal E Vocês sabem que meu sonho é comprar meu caminhão né Comprar meu caminhão Eu abri minha empresa de transporte E nós vamos Seguir em frente Vamos seguir em frente Aqui Foguete não tem ré Como diz meu amigo Raimundo Neto Abraço pra meu amigo Raimundo Neto Do canal Uber da Ilha Galera dos aplicativos O mês de janeiro tá acabando galera Tá acabando Então vai já começar de novo a fartura Se Deus quiser Vai a melancia aí Bolinha d'água conhecida na estrada Aqui na frente vai o nove eixazinho Tá um só Quem é o outro? Eu vou dar um só Tá confiando Confiança? Não Pois é Tá aqui Buritipupu Galerinha Se eu coloco a população de Buritipupu É de Buritizinho pra vocês Buritizinho eu vou tentar achar Não sei se eu consigo Mas talvez ache Vamos almoçar Vamos ver se a gente almoça ali na frente Tá cedo ainda né Almoçar mais na frente Almoçar mais na frente Tá cedo ainda Buritipupu galera Cresce pra cá pra direita O centro é a direita aqui ó Centro, prefeitura e tal Hospital Tudo pra cá pra direita A esquerda cresce Mas é pouquinho também Aí todo município agora tem isso ali ó Acho legalzinho ó Eu amo Buritipupu Bacana né E vamos que vamos Conhecer o Buritipupu Valeu galera Mais um vídeo Canal da Rodagem Fiquem todos com Deus Que Deus nos abençoe E nos proteja nesse mundão Tudo de bom